pessoal boa tarde todo mundo ouvindo quem puder dar um like aí se o áudio estiver ok beleza bacana vamos então iniciar é meu nome é juca o webinar que nós vamos apresentar como vocês sabem como preparar seu comércio para entregar mesmo dia é deixa só saber com quem que a gente está falando quem é da área que está aí presente quem é de logística da online que operações em geral da like pra gente ok que as operações ok é comercial ok quem quem é de ti tem alguém de ti aí beleza bora lá bom é a nossa a nossa tápia de 2 9 a 12 é uma plataforma de frete especializado em comércio é o foco da nossa do nosso da nossa apresentação hoje é falar bem pouco mesmo de institucional e focar bem no serviço e não vou dizer porque que nós tivemos a sensativa de falar é de entrega no mesmo dia o primeiro que é um assunto de interesse de muita de muitas operações de muitos recorres e tem pouco conteúdo que fale desse 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 tema é a intenção nossa é fomentar mesmo o o o o mercado com informações que estejam relevantes baseada na 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 nossa experiência enfim tudo aquilo que a gente vem 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 vivendo aí com com as empresas de de e-commerce cooperamos com as interações que temos com o que temos com o mercado e e agregar é da melhor forma isso ok então só ainda direto ao ponto vamos partir então para o assunto da nossa do nosso painel vai entregar mesmo dia é incrível é maravilhoso é fantástico eu fiz questão de jogar esse é esse essa luz toda em cima desse assunto porque é o que todo mundo quer o cliente na última planta ele quer é receber rápido o produto dele ele quer receber no mesmo dia mas e o desafio disso né entregar no mesmo dia muito bom ok mas não entregar também pode ser muito desastroso e é isso que eu quero deixar bem bem claro é tanto dos desafios os prós e contras das opções que nós temos a disponível no mercado e com isso ajudar você a tomar uma decisão mais próxima de 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 acertar de ter sucesso na forma do planejamento e na execução do planejamento tá falando um pouco do mercado o mercado de logística ele é ele é não é trivial ele é essencial para qualquer operação de e-commerce não é só o brasil isso em qualquer lugar do mundo movimentos em direção ao samedi delivery tem crescido cada vez mais foi dado o primeiro pontapé lá atrás por pela amazon daí veio as grandes empresas google ebay enfim e hoje já bem validado eles já estão escalando isso em várias partes do mundo e e e por aqui não é diferente essa tendência é pegou não é uma moda é uma tendência e a gente sabe que o o desafio da logística em termos de em termos global é um já é punk já não é fácil quando traz para o cenário brasileiro a gente tem outros entradas ainda que vale a pena a gente destacar é e lembrar que eles existem é o brasil ele é um país continental e por si só isso já é um grande desafio é um e-commerce que inicia as suas operações em qualquer lugar do brasil que tenha a premissa de entregar em qualquer lugar é do país precisa se lembrar que você tem não só a são paulo o centro de são paulo a região metropolitana ou o que demanda basicamente 80 por cento de toda a demanda do e-commerce que seria sul e sudeste sai um pouco desse eixo lembrar que você tem o nordeste inteiro apresenta suas suas barreiras suas entraves é o norte que nem se fala é uma região ainda mais é perigosa em termos de desafios logísticos tem que se passar por uma etapa de qual é o risco que ocorra ao estartar esse esse botãozinho de de frete no mesmo dia na minha operação por trás disso tem todo um preparo necessário que nós vamos chegar lá em termos de 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 mercado e como se todo mundo conhece a gente está falando a gente faz um público que conhece muito bem que faz é um mercado que tem crescido muito em contramão da economia que está retraindo enfim o varejo tradicional está retraindo e o e-commerce continua crescendo talvez não naquele mesmo ritmo que vinha nos últimos cinco dez anos mas continua crescendo e isso é muito bom a questão toda é que crescer agora acaba sendo ainda mais desafiador os processos precisam estar ainda mais ajustados a logística que é o o grande agrado da operação precisa funcionar bem essa coisa não acontece o teu o todo o teu investimento tudo aquilo foi feito na parte de usuário experience na parte de plataforma todo investimento em SEO em mídias tudo isso pode por água abaixo a logística é o que vai equilibrar tudo dentro da da equação então por isso a gente vai iniciar e ter os desafios quando a gente fala então dos desafios logísticos traçando essa idéia de entrega no mesmo dia eu vou falar então de três cenários no primeiro cenário temos os correios eles detêm aí é mais de 85% da participação no mercado de entregas do e-commerce e 93% dos e-commerce utilizam o correio isso já por si só mostra que está muito concentrado aí a a nossa necessidade de correios hoje em dia e claro esse cenário está a caminho para mudar lá para o final a gente vai trazer um um outro um outro cenário dizendo inclusive aí as plataformas de frete que vem surgindo mas nesse momento eu vou falar dos cenários em si transportadoras é e frota própria são basicamente esses três caminhos que o e-commerce tem hoje para executar sua entrega e falando esses três cenários nós iniciando pelo correio vamos falar um pouco dos dos problemas que cercam essa opção de entrega os atrasos frequentes todo mundo que está aqui de operação ou não já deve ter ouvido casos de atraso frequente do correio que tem aumentado a gente estava olhando o infográfico esses dias e tem aumentado em todo o brasil tem aumentado a questão dos atrasos o extravio é um problema sério que ocorre muito em regiões de risco ainda mais a restrição do set dos correios é é uma problemática porque nem sempre que a que o set não está na base de risco mas nem sempre essa entrega executada porque se está próximo de repente até o motorista do da van do correio ele está puxar essa região que não é legal daí não vai e ele e só de um status falso para o sistema foi feito três tentativas de entrega e quando na verdade nenhuma entrega foi nenhuma tentativa de entrega foi 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 tentada foi foi processada paralisações ocorre sempre a no último ano a gente viu várias paralisações dos correios afetou muito as operações de e-commerce principalmente é que depende muito do correio algumas operações algumas ou muitas operações dependem 100% dos correios algumas tem mix aí de frota própria com com transportadora mas a gente tem recebido muitos livros de empresas que dependem 100% dos correios e isso é ruim é dependente de um serviço que nem sempre vai funcionar não é legal ok a qualidade do serviço dos correios tem sido muito questionada é recebemos muitas informações de mercadoria que chegou a valer é com avaliações com com defeito no manuseio foi feito esse foi impactado que é é tela de lcd que chegou trincada coisas desse tipo então a gente sabe que no manuseio da carga não há o cuidado necessário principalmente quando se trata de de uma de uma de um produto de mais delicado frágil enfim é trazendo aqui um resumo desse cenário dos correios o custo-benefício que é a grande pergunta é a que fazemos é com o benefício está valendo a pena para ligar ok a tabela do correio não é assim a ruim a pior que pelo mercado tem uma tabela de preço bem competitivo assim é mas a conta que eu diria que o custo-benefício que precisa ser olhado tem pensar em tempo para ser traçado é uma entrega que chegou para um invito fez para qualquer região lá sul sudeste é paraná curitiba e esse esse produto chegou lá quebrado por causa do manuseio dos correios que não teve a atenção precisava já vai gerar um problema certo o cliente não vai receber vai ter que enviar um novo produto tem todo o trâmite de lógica reversa é ok extraviou extraviou e daí correr não dá o status se você entrar lá no reclame aqui tem mais de 64 mil reclamações nenhuma foram foi resolvida nenhuma foi atendida não tem o feedback então acredito que essa questão da não dá o feedback necessário não trazer a a de uma maneira transparente a informação sobre o que ocorre o que ocorreu é também prejudica o e comércio porque o cliente lá na outra ponta não está preocupado qual foi a via que foi feita a entrega dele ele está preocupado se aquele comércio entregou ou não ponto final entregou ok então entregou a reclamação vai vir de diversas formas vai vir nas redes sociais impactando todo um trabalho vai vir através de ação judicial e daí empresa precisa deslocar recurso para atender esse cliente para depois que acionar o correio naquele prazo todo lá é receber o reembolso de volta então no fim das contas de repente um barato pode ser caro a questão que eu queria jogar a luz no assunto dos correios é mais ou menos isso bom é alguma dúvida aqui galera se tiver dúvida pergunta vocês podem fazendo no final do período a gente vai deixar aí talvez uns 10 15 minutos para fazer se esse bate bola tá bom a gente vai 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 deixar nenhuma pergunta sem sem resposta seguindo o próximo cenário então seriam seriam as transportadoras que em geral claro existem as exceções mas em geral a frota inadequada dependendo do tipo de produto que é necessário fazer a entrega não está as transportadoras em geral não está bem adequada tipo de carro se é refrigerado se não é tipo de compartimento tem cliente nosso que reclamam por exemplo de ter que enviar produtos que tem que manter uma determinada temperatura e daí chega no cliente ok final congelado o produto exemplo mas no meio do processo alguma coisa a temperatura caiu e não sabe é dizer exatamente o que houve e não tem de repente uma tecnologia que consiga monitorar a temperatura do baú enquanto esse carro tava em 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 tráfego rodovia enfim desde um cenário que aconteceu mesmo o cliente reportou pra gente que no trecho de rodovia é o o o a refrigeração era ligada para economizar mas que próximo do destino motorista ligava de novo acionava o acondicionado e o produto sempre chegava ruim no no destino final mas congelado quer dizer a culpa caía sobre a empresa que 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 fez a venda mas quando na verdade o produto foi danificado no transporte é então que estou dizendo nem todo o processo está bem estruturado para atender determinado tipo de produto os processos são mais engessados na maioria delas se você precisa tratar é de uma entrega mais específica a uma uma customização para a operação você vai ficar mais é é engessado a condição que que as transportadoras têm em quesito de de customizar ou não a no cenário geral a maioria das transportadoras não tem essa flexibilidade desejada pelo e-commerce a falta de qualificação da mão de obra é um problema que impacta daí tem que olhar um pouco por cenário como é que está hoje nada transportadoras cada vez que passa o segmento está sendo mais tributado as margens estão cada vez mais apertadas e o preço precisa ser competitivo precisa manter um preço em baixa é em baixo e isso faz com que a transportadora acaba negligenciando algumas coisas que são importantes como por exemplo o treinamento da mão de obra que o motorista o entregador o ajudante é preciso entender qual a real necessidade daquela operação qual tipo de cliente que está atendendo qual tipo de é de atendimento que ele precisa prestar as reclamações também tem vindo nesse sentido da falta de trato de repente é um motorista chega lá para entregar não uniformizado com qualquer roupa com barba grande e pode não parecer que faz sentido mas por e-commerce que entrou por cliente de e-commerce que entrou na plataforma a mais cara do mercado aqui tem todas as funcionalidades é uma experiência de compra linda e de repente chega no meio da entrega que é o único momento nesse processo todo onde o usuário final tem uma interação é com pessoas ele vê de repente a cara do teu e-commerce naquele entregador para ele pode causar uma frustração imaginou uma coisa e daí chega lá não é nada que ele imaginou o entregador trata de qualquer jeito de qualquer forma chega cansado suado joga a caixa dele vai embora o que quer mais a corrida lhe está pensando a próxima entrega então tudo isso tem tem que se considerar passa por isso não tem como não não passar a experiência de compra se conclui não é no momento que finaliza lá no check out mas daí até a entrega o pós venda e por diante bom a falta de competitividade para a baixa volumetria é também um dos fatores que mais a gente ouve reclamação dos nossos clientes dos líderes que a gente tem tratado negociado a operação ela recebe claro é uma precificação de acordo com aquela quantidade de volumes de pedidos que processa se não tem como comparar colocar uma mesma tabela para um e-commerce que gira a 30 mil pedidos mês para um que gira 500 pedidos mês é de fato tem uma diferença aí mas a transportadoras tem uma dificuldade maior nesse sentido a maioria dela são poucas as exceções eu reafirmo mas a maioria delas atendem por região então ela é competitiva de repente no cenário em são paulo é competitiva só que quando ela manda para furitiba já vai um outro parceiro ela terceiriza isso contrata um agregado no meio do caminho o preço infla daí vai cobrar a margem dele a margem do agregado a margem do do parceiro e o preço acaba ficando muito fora do que seria a realidade para uma baixa volumetria por exemplo a abrangência limitada é um outro outro componente que pega existem muitas transportadoras do mercado no site da mtp existe mais de 70 mil cadastros de transportadoras é bem fragmentada e é também desafio à parte gerenciar múltiplos contratos porque cada transportadora tem sua regra sua tabela hoje em termos de gerenciamento de tabelas existem sistemas excelentes aí no mercado mas não deixa de ser um desafio muito grande de você gerenciar várias transportadoras por cenário por setor por região ok falando das transportadoras são esses os pontos importantes que a gente elencou e o último tópico então dentro desse assunto seria a frota própria eu não tô aqui falando dos prós e dos contos então uma frota própria depreciação do veículo para a empresa já conseguirá por si só é um desafio grande é você vai vai investir x valor numa frota específica e esse valor vai diminuindo com o passar do tempo é dinheiro que você também está perdendo ou ou não deixando de ganhar também é um outro ponto é ter uma frota além do que seria ideal tudo isso tudo isso a gestão do risco da gente está falando de diversas frentes do risco é entender empresas que faz gestão do risco que existem muitas empresas no mercado aquela que de repente tem o fit necessário para a operação para determinado tipo de produto é de repente a falta de expertise em ter que gerenciar isso dentro da porta para dentro pode ser um desafio também tem outros desafios como a própria clp falta férias afastamento galera só um minuto eu tô com uma voz não tá em 100% minha voz eu vou tomar uma água aqui para dar uma uma melhorada desculpa aí só um minutinho bom retomando você tem a gestão do risco pra 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 fazer também os gastos com combustível manutenção de frota é legal a gente ouvir feedback do nosso cliente é e muitas vezes a gente ouve olha é o carro vai vai para ser a maioria dos carros aqui tem parado duas três vezes por mês para a manutenção então se o motorista é um motorista clt não vai ter o mesmo cuidado com o teu carro quando se fosse o dele colocando aí no exemplo como o como o nosso que é de uma plataforma de frete que não opera com frota própria só então dentro desse cenário os desafios principais serão esses a gente opera como com parceiros e não vai ter mesmo cuidado com o carro vai jogar o carro no buraco vai fazer o carro de repente é roubar numa velocidade acima enfim não vai ter mais o trato então a manutenção ela vai acontecer frequentemente gasto com combustível tudo isso vai entrar na gestão da empresa aí daí a eficiência disso fica por conta da da gestão do e comércio se você está fazendo a entrega com frota própria então dentro desse cenário os desafios principais serão esses beleza é e trazendo agora não não para o cenário geral da entrega mas voltado por sunday delivery que é o tópico da nossa conversa os desafios são muitos são muitos é as barreiras urbanas eu diria que tem uma participação especial aí antes de entrar nesse nesse assunto eu queria dizer o seguinte quem é compra no nosso site ele está aberto a o exemplo a a opção de frete normal ele tem lá até sete dias úteis ok se passar um ou dois dias da entrega do prazo combinado o cliente não vai gostar mas acredito que não vai não vai ser o fim do mundo para ele se a gente trouxer esse mesmo cliente para o cenário da entrega no mesmo dia tudo muda ele vai a mundo vai acabar para ele se ele não receber entrega no mesmo dia vou dar um exemplo bem é bem bem geral no dia das mães é enfim o cliente entrou no teu site comprou um presente para a mãe e no dia esperava que esse produto não chegou você teve qualquer problema a operação e esse produto não chegou você foi enviar isso no dia seguinte perdeu todo o sentido para ele o mesmo correria uma qualquer data especial enfim dia dos namorados por exemplo é o produto foi comprado no salário livre ele na maioria das vezes foi comprado por conta do prazo porque entregue no mesmo dia não há margem para erro não tem essa de ah não consegui entregar hoje vou te entregar amanhã enfim o fla da minha transportadora me deixa uma margem de erro não adianta se você tem a operação no mesmo dia só isso que eu queria deixar claro enfim falando das barreiras zona de restrição para caminhões por exemplo o cd é tá fora ou não você tem um cd um rub no centro estratégico de uma metrópole tem um caminhão que sai do teu cd e para lá ou do fabricante para lá você tem que lembrar da zona de restrição para carros grandes que a maioria dos grandes centros impõe o rodízio se tratando da entrega mesmo vai ter o dia do rodízio do motorista que não vai poder começar a entregar cedo vai ter que sair mais tarde gerenciar tudo isso é um desafio legislação específica prosseguimento de repente tem determinados tipos de produtos que não podem circular por determinadas vias tudo isso ocorre o trânsito caótico já é também um desafio extremamente absurdo de grande para se enfrentar existem regiões onde por exemplo o entregador não consegue estacionar ele não tem como parar nesses pontos ele precisa necessariamente estar com o ajudante apesar de produto trabalhar dentro de uma faixa de peso tranquila que ele poderia entregar sozinho sem necessidade de ajudante então são coisas que precisam ser entrar no planejamento estratégico da entrega no mesmo dia a distância entre o teu cd e o ponto de entrega de repente estamos falando por exemplo de um cd que fica na região da rodovia Anhanguera por exemplo aqui em São Paulo tem muitos e a entrega no mesmo dia precisa ocorrer em São Paulo região metropolitana a operação faz entrega no mesmo dia coleta no cd como é que fica só para você entrar em São Paulo de repente no horário de pico você leva uma hora uma hora e meia então são coisas que precisam ser administradas nós temos inclusive um produto que está já rodando em piloto que vai ser lançado agora no fórum do The Commerce Brasil na semana que vem inclusive mas eu vou dar uma pincelada nele que é a ideia dos cds avançados de ter cds em pontos distribuídos nas grandes cidades mais próximo do teu cliente e ele a medida que o pedido entra ele já vai direto para esse cd próximo a esse CEP em curtas distâncias então há de se considerar as distâncias para uma operação de entrega no mesmo dia que é muito importante seguindo então dificuldades operacionais do e-commerce da porta para dentro que a gente colocou aqui o RP é compatível de repente com a solução de tecnologia do teu parceiro logístico a integração que existe é possível ou não vai te demandar tempo para desenvolvimento investimento absurdo para desenvolver de repente web service tudo isso tem que ser checado seria legal continuar com esse RP ou seria mais interessante trocar para um que já tem mais integração pronta enfim o estoque vai ter que ser repensado quais tipos de produtos a gente vai falar disso mais para frente mas quais tipos de produto vou colocar todos os meus produtos todo mix de produto dentro do projeto de saline delivery ou não os processos estão ok na maioria das vezes não está porque o processo de entrega no mesmo dia ele muda completamente para a maioria dos casos as exceções mas ele muda completamente tanto a separação, a expedição, a liberação enfim toda parte do cross docking acaba recebendo um step by step diferente para que a coisa seja utilizada e que aconteça dentro do prazo do que você precisa legal as perguntas estão rolando aqui no final a gente vai responder os slides a gente também disponibiliza no final seguindo então para o próximo tópico galera soluções dentro desse salário todo das barreiras vamos bater um papo agora sobre as soluções que que você pode contar enfim como estruturar se estruturar para oferecer o sign day delivery ok definir os produtos para essa modalidade é um ponto legal é um ponto muito importante para se considerar depende do teu e-commerce você tem lá 25 mil itens no teu mix de produtos você vai colocar todos esses itens para entrega no mesmo dia você diria ah não, não colocaria ok, mas se você tem comércio de alimento por exemplo não tem como você dizer o cara olha eu vou colocar aqui os itens da cesta básica disponível mas os perecíveis eu não vou pôr não tem como ele vai entrar no teu e-commerce para fazer uma compra da semana por exemplo e lá vai de tudo daria para entrar com essa modalidade de selecionar produtos então acho que é claro olhar para a operação entender a necessidade do teu cliente em primeiro lugar e entender a estrutura do teu processo cabe ou não cabe e daí é estruturada a melhor forma a forma de pagamento e a validação do pagamento são coisas que precisam de uma atenção extremamente importante se você trabalha com operação de sign day delivery tudo que entrou até meio dia por exemplo você vai liberar no período da tarde ou até após horário 20 horas a nossa operação por exemplo até 21 horas dependendo então assim não dá para pôr um boleto lá para o cara pagar que você vai compensar daqui não sei quanto tempo até a questão do chargeback precisa receber uma atenção especial a validação do pagamento está ok e isso tem que ser atrelado para o cliente entender se rolar algum alguma barreira nesse processo já não vale entrar para o sign day delivery então tem que se criar um critério para isso abrangência com base do CD a gente tem hoje modelos de operação local a gente tem entrega no mesmo dia para fracionado então tem situações que não vai dar para você trabalhar com fracionado você vai ter que ter uma operação dedicada mas as situações que você vai conseguir então é analisar de novo analisar os seus processos analisar a estrutura e ver o que precisa ser implementado o que precisa ser mudado para que a operação tenha condições de receber o sign day delivery os sistemas comportam voltando naquela tecla do ERP a integração vou gastar muito para integrar de repente com as soluções que já estão disponíveis no mercado para sign day delivery enfim é fazer esse checklist fluxo do processo os horários de corte qual é o horário ideal de corte baseado na capacidade de entrega do nosso parceiro logístico baseado na necessidade do nosso cliente se o seu produto é um produto mais voltado para o público corporativo faz sentido você falar de de repente um corte no meio da tarde porque daí só teria que entregar até as 18 então tudo isso precisa ser avaliado o treinamento da equipe entender a necessidade de cultura diria de absorver a que a equipe interna absorva de repente está falando de um e-commerce que veio de um varejo tradicional você tem uma operação tradicional há anos e agora está se planejando e vai lançar o e-commerce e a tua operação necessita de um sem-day delivery o teu colaborador a tua equipe ela está pensando no ritmo que vinha ok, não deu para entregar hoje e a gente entrega amanhã tá, mas no e-commerce e não entrega no mesmo dia não tem isso preparar o cliente aliás, preparar o colaborador para essa operação o treinamento é essencialmente necessário definição do parceiro logístico talvez está aqui o principal ponto da questão do como estruturar você tem N possibilidades daquele cenário que nós traçamos lá em cima de correio, transportadora e frota própria qualquer um desses você pode utilizar para entrega no mesmo dia a questão é qual é a garantia e qual a maior eficiência que eu vou ter com essas escolhas com essas possibilidades de entrega tá, legal as perguntas a gente está anotando todas aqui deixa eu dar um réu para mim e deixa eu dar as perguntas e aí no final a gente responde então a definição do parceiro galera, eu acho que é dos assuntos que merecem maior atenção mesmo definir qual é o parceiro estruturar, procurar conhecer operações que ele já roda é saber da eficiência da prestação do serviço dele seja do correio, transportador correio eu diria para vocês que é bem assim perigoso não consideraria o correio nem como uma opção de entrega para a família delivery estou falando só das outras opções mas enfim, é escolher bem fazer bem essa escolha com base nas suas necessidades necessidades da cooperação e na necessidade do seu cliente vamos para o próximo aqui prós e contras de cada formato tá, o correio eu já disse não indico o correio por conhecer o histórico e todo mundo aí sabe muito bem como é que é depender do correio para as entregas no prazo normal imagina para um prazo muito urgente então quase ou nenhum controle do processo vai estar vai estar na sua mão vai estar tudo na mão do correio então é meio que por conta e risco a gente não indica as transportadoras, ok possuem processos estruturados de semi-delivery não são todas mas existem algumas que possuem processos mais estruturados para semi-delivery elas estão também passando por essa essa renovação são poucas transportadoras que a gente conhece que trabalham nesse formato mas estão se preparando se estruturando então é legal conhecer o formato deles bater um papo levar uma operação que já está rodando sentir como é que está ter feedbacks para daí sim você ir para um assunto mais sério e finalizar o parceiro melhor do que você confiar de repente numa marca porra mas é uma transportadora é grande é o maior mercado está no mercado há tanto tempo não é o critério certo para esse tipo de serviço acho que o ideal seria conhecer algo deles rodando filtrar ter feedback dos clientes que eles já atendem coisa do tipo para dar uma segurança maior porque a gente sabe que são poucas transportadoras que estão é é preparadas para atender o no prazo do seu meio delivery a frota própria ok é você pode utilizar a frota própria como envio lembrando daqueles daqueles desafios que a gente pontuou lá atrás é do risco da operação da expertise que de repente você vai um parceiro que já faz isso pode até trazer no valor para a operação é mas ok pode funcionar você tem que só ficar de olho nos riscos talvez nesse nesse tópico aqui de utilizar a frota própria o maior risco aí é na hora de escalar porque enquanto você tiver numa operação local vai funcionar bem mas quando você precisar de uma quantidade maior ou mesmo ainda vou abrir um parâmetro para falar de períodos sazonais por exemplo no período sazonal que por demanda de mil pedidos dia vai para 10 mil pedidos dia como é que vai fazer isso aqui vai trazer gente que não tem expertise para a operação para te atender só naquela data de pico na black friday numa um dia das mães por exemplo e daí você pode também deixar a tua operação por água abaixo por conta disso então há um risco tem que calcular esse risco ver se vale a pena correr as plataformas de frete eu não se não elinquei ela no primeiro no primeiro tópico lá eu vou falar um pouco mais delas agora porque inclusive as plataformas de frete da forma dos marketplace que você tem muitas opções no mercado de moto mas que com o conto utilizando carros veículos pequenos a gente não conhece tem poucas eu a gente a gente vê e vive isso na b2log todos os dias que nós não trabalhamos com moto trabalhamos só com carros pequenos então nesse formato a gente ainda não viu nenhuma operação aí é no mercado com êxito a operação da b2log a gente está há dois anos no mercado nesse mesmo modelo iniciamos com o formato de operação dedicada apenas e recentemente há mais ou menos aí uns seis sete meses nós abrimos o nosso produto que é a flota fracionada a entrega é fracionada como vocês conhecem e está indo muito bem estruturando muito bem os processos a coisa está muito bacana está dando muito certo então assim por ser uma plataforma de frete ela já é uma startup e o negócio dela está pensado em tecnologia toda startup de base tecnológica se apoia na automação e na tecnologia e pensa no modelo escalável esse talvez seja o maior diferencial dessa opção para as outras você tem uma operação que pode crescer juntamente com você sem impactar em grandes mudanças isso que é legal do marketplace é só avaliar a questão se a o motoboy é o caso mais indicado para a operação de delivery ou não carro seria melhor porque daí teu produto vai melhor no carro não cabe na moto ou até mesmo pela eficiência da entrega no carro você sai com um volume maior de entrega na moto você tem limitado o cara tem que estar sempre voltando então são esses pontos aí pra pra sinalizar na plataforma de frete eu diria que possui o melhor formato mesmo e dizendo da nossa operação nós trabalhamos com o prestador de serviço autônomo a gente tem várias formas de avaliar o perfil desse prestador de serviço então temos empresas parceiras que fazem é esse credenciamento juntamente com a nossa operação então ele precisa ter perfil se não tem perfil não é credenciado ele tem que ter um histórico ok e ele já tem que ser entregador inclusive precisa ter o registro dele na mtp como pac né que é um autônomo autônomo de carga ele precisa ter um histórico de risco bom ele tivesse ministro essas coisas a gente vai passar por uma avaliação e ele pode ou não ser credenciado então há uma atenção muito grande em quem é que está levando a mercadoria do nosso cliente todo esse processo é muito bem estruturado a parte de tecnologia da b2 log por exemplo a gente tem um misto de tecnologia própria com tecnologia de parceiros para tornar a operação mais automatizada possível então nós temos lá desde a rastreabilidade em tempo real o status da entrega em tempo real se o entregador está na casa do cliente e ele não está sob o status para a plataforma que é automaticamente via web service a operação do e-commerce tenha o conhecimento pode dentro daquele mesmo período reagendar essa entrega para daí uma hora depois enfim ou 20 minutos olha o cliente está chegando está perto de cá está longe em forma a via sistema a gente consegue a gente consegue segurar por alguns minutos um prazo de time ali que o operador pode aguardar até que o cliente volte isso minimiza tanto a questão da reentrega do retrabalho quanto a frustração do cliente isso é muito legal desde 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 customizar esse momento da entrega então isso é muito legal por exemplo se você quiser aplicar um teste ou uma avaliação da entrega o app que nós utilizamos no smartphone do nosso entregador pode habilitar lá o cliente faz um login dá uma nota para entrega e você já tem automaticamente um feedback da entrega é outro tipo de customização da da entrega é um uniforme se for interessante por e-commerce os entregadores podem inclusive com uniforme uma logo marca do do e-commerce e isso para impactar ainda mais a experiência de compra do cliente pilotar o veículo a gente pode pilotar o veículo com a marca do e-commerce então são coisas que o tradicional no mercado não faz a transportadora não faz o correio não faz então uma plataforma de frete por ser uma startup ela também é tem essa flexibilidade pensa em formato inovador olha para as mesmas coisas de forma diferente procura executar diferente eu acho que isso é legal independente se você estiver mirando numa plataforma de frete baseada em moto ou em veículo como é o caso da b2 log acho que a escolha da plataforma de frete é uma escolha muito legal em comparação aos outros não é puxa na sardinha não mas é falando de dados falando de métricas é uma transportadora não consegue aplicar as métricas por exemplo que você consegue ter uma operação feita com plataforma de frete isso é muito legal é bom avançando então para o próximo tópico aqui a gente já está quase finalizando tá acho que tem mais uns 5 minutinhos só é daí nós vamos para as perguntas e respostas antes de entrar no tópico de dicas de aplicação eu queria fazer um gancho rápido aqui é pro som de delivery ok se tratando desses cenários que nós vimos vamos voltar um slide aqui é nós temos lá é os quatro cenários diria correio transportadora frota própria e plataforma de frete em 2014 o faturamento em termos de faturamento o dia que mais vendeu foi o dia das mães isso é uma em média isso é uma demanda que chega até 30 vezes mais do que o de um dia comum como é que a operação faria por exemplo é trabalhando com uma transportadora tudo bem se você tiver uma operação já média para grande e tiver um contrato com transportadoras maiores talvez eles teriam menos dificuldade de absorver isso mas não é o geral não é o do falando geral não é o cenário que funciona por exemplo para mais de 80% dos e-commerce e aí você tá lá na mão do montador que tem uma frota limitada e de repente no dia das mães essa demanda cresce 30 vezes o cara vai trazer gente de fora porque ele vai ter que contratar autônomos ali por período enfim e esse pessoal não sei se teria tempo ali de fazer o treinamento ideal vai vir pessoas para fazer uma operação sem expertise que o cliente de como se precisa então tem tudo isso para avaliar a questão do da sazonalidade para o e-commerce é um ponto que eu dou aí uma atenção é redobrada merece uma atenção redobrada tá então vamos lá seguindo para as dicas gerais de aplicação é importante analisar então e definir bem os capis que entrarão no projeto de entrega no mesmo dia acho que esse trabalho de casa a lição de casa precisa ser muito bem executada analisar a necessidade do cliente analisar a operação de repente se permite a operação se linka quais são os produtos que mais vendem sei lá de todos os produtos os que batem sei lá 60 por cento das ondas eu vou selecionar esses para colocar no entrega no mesmo dia vou fazer de repente iniciar um piloto vou sei lá só são paulo na região tal e começa por ali valida isso com teu parceiro e vai crescendo à medida que a coisa vai funcionando para você não ter que iniciar um trabalho que vai prejudicar tudo que já tá dando certo e tem a grande chance de de não ser uma boa experiência se não for bem planejado a questão de de um samba e delivery para o teu e-commerce quando a gente fala de e-commerce grandes como é o caso do vamos dar um exemplo qualquer aqui o walmart vai o extra que já conta com uma rede grande de lojas físicas eles podem inclusive usar o click and collect como uma opção para o entrega no mesmo dia daí o cliente vai e retira tem alternativas mas quando a gente fala de operações de médio médio e pequeno porte isso muda bastante você não tem pontos de venda offline para mandar teu cliente lá tem até um gancho que eu vou fazer aqui isso é muito legal do produto que nós vamos lançar no fórum na semana que vem que é o cd avançado o cd avançado é muito bacana porque ele te dá a flexibilidade de desmembrar teu estoque e está perto do cliente mas existe um outro que é o clique em colete para a operação fracionada que funciona assim a b2log está fazendo parceria com várias empresas de de varejo exemplo agência de viagens academia farmácias e estamos credenciando esses estabelecimentos a gente já tem uma operação em piloto mas a intenção nossa é lançar agora no segundo semestre para valer é esse produto pode oferecer para o cliente posto de entrega estratégico perto da região dele e ele retira lá isso funciona muito bem por exemplo para a região de risco caramba numa área que não dá para chegar entrega que é um risco grande de não chegar por exemplo ele tem essa opção de retirar próximo da casa dele isso é muito legal a gente tem tido uma experiência muito ótima com esse piloto rodando e vamos abrir agora no segundo semestre para escalar esse produto então analisar as métricas da entrega voltando para o segundo segundo subtópico é analisar a métrica das entregas melhorar o processo sempre isso faz parte de qualquer operação no seu líder ainda mais é usando o seu dinheiro livre como estratégia de marketing é uma outra dica bacana de repente você pode é concentrar uma parte um exemplo qualquer é moema uma região que ok dá para andar a ciclovias estão aí para ajudar você pode usar um bike courier e utilizar em cima disso uma estratégia de marketing legal algumas empresas estão fazendo isso da tchus enfim é ou um semestre livre em si como uma estratégia de marketing é bonificando ou fazendo um frete grátis ou entrando com um misto de frete grátis o cliente paga metade da conta é legal avaliar vários cenários com as plataformas de frete porque eu acho que o grande desafio não é entregar no mesmo dia mas é entregar no mesmo dia com o preço de entrega que o cliente está disposto a pagar ou alguma coisa que cabe dentro da operação isso é muito legal é o último subtópico então avaliar as diferentes formas de envio ainda eu vou porque eu comecei a falar que o modelo do walmart é do extra e adk também fazendo isso que é muito legal que a opção de comprar e retirar nos pontos nos pontos de loja física deles e que agora a gente também vai conseguir oferecer isso pra e comércio de qualquer tamanho é que o cliente compra na plataforma no site e pode retirar isso numa academia que ele está no final do dia ou numa farmácia perto da casa dele que já é caminho já tem que lá sempre no mercado enfim é a gente está trabalhando esse produto e vamos não tem novidade sobre ele em breve vamos ver se a gente finalizou aqui é isso espero ter ajudado aí é a com um pouco mais de informação de conteúdo sobre o sando de delivery e que isso venha te ajudar a definir melhor o planejamento a estratégia de implementação do sando de delivery para fazer o cliente mais feliz essa é a nossa missão tornar cliente do e-commerce mais feliz e acredito que é a missão de qualquer e-commerce antes de mais nada a gente tem aqui 15 minutos nós vamos dar uma olhada agora nas respostas nas perguntas e e respondendo beleza galera vinícius vinícius uma pergunta aqui é sobre a questão legal de limitar o sando de delivery por por cidade não existe lei que que te proíba por exemplo de você delimitar uma região não existe é claro que o consumidor é enfim ele vai estar ele vai estar ciente de que a cooperação atende o set na hora que ele colocar lá no carrinho meu set é tal atende quais as formas de envio que tem para o meu set por exemplo a cara mora muito longe do cd não está dentro do da abrangência de set que daria para atender no mesmo dia e também aparece lá quanto a isso ok tranquilo vamos ver uma outra aqui limitar produtos por set uma outra pergunta que apareceu aqui não existe não existe essa regra não existe nem que limite acho que é mais uma questão do e-commerce diretamente para o público para o cliente de você deixar claro é quais são os critérios enfim acho que uma boa política de frete é muito clara no site pode evitar até é uma interpretação por exemplo e uma frustração do cliente então se você consegue deixar numa numa área específica do site informações gerais sobre a entrega e lá você pode colocar todas as informações desde regras pra pra participar do som de livre qual seria a soluções é que você daria seu cliente porque possam dele livre as margens são muito curtas raramente você vai conseguir ir para uma entrega mesmo dia o cliente não tá e ficar lá aguardando tempo que a cliente voltar então precisa existir uma uma um um faq lá um perguntas frequentes que você conseguir já deixar isso claro pra pra porque o cliente não não ficar frustrado né com relação à entrega a tá bom é vinícius na na sua pergunta que fala na realidade com as entregas no mesmo dia se eu limitar 20 entregas por dia por exemplo é não 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 tem esse esse problema não tem é claro vai ter que ter uma questão de sistema de você é com a tua plataforma e o teu parceiro logístico é configurar isso mas não tem problema há uma outra situação se você tem um volume de entrega muito pouco por sempre livre de repente isso não não seja viável porque daí o preço da entrega vai ficar muito caro então tem um ponto de equilíbrio ali onde a coisa acontece dentro dos dois lados é tanto do da do volume de entregas que você tem é para casar uma operação é sempre livre para uma região específica é ea ea contrapartida disso seria o preço você tem pouco entrega o preço vai ser alto certo que o cliente pagaria um preço muito alto então é avaliar o cenário acho que cabe uma análise mais detalhada mas não há restrição vinícius com relação a isso beleza é volta naquele tópico né é o renato na renata pergunta tá aí com relação ao sexo hoje existe o produto é mas há também a as problemáticas que foi traçado naquele slide onde a gente falou dos três problemas até posso depois se você quiser é nada me manda teu e mail que eu passo para você esse fogo gráfico que temos aqui do mapa de atraso dos correios então de nada adianta dizer lá no teu site e entrega no mesmo dia é com o c10 e o c10 não entregar entende então é a gente disse justamente que para entrega no mesmo dia não há margem para erro é o correio não tá nem aí para o cliente essa que é a verdade ele vai entrar no site reclamar aqui vai ser mais uma reclamação não respondida mas vai vir para você essa bomba então acho que é um é um risco que tem que olhar muito e se vale a pena de repente é melhor você continuar com a sua entrega programada que você já tem no prazo normal do que você se arriscar em para um sunday delivery que vai trazer mais problema do que do que solução de fato né beleza é abriano é o adriano pergunta aqui do do raio para atender hoje adriano é a gente tem operações de sunday delivery com com várias várias situações por exemplo eu tenho cidade eu tenho uma operação de sunday delivery atendendo em uma operação de um cliente que atende em 11 cidades no interior de são paulo mas é como eu disse vale avaliar cabe avaliar é a necessidade da operação e o que ela suporta porque para esse cliente por exemplo é um varejo de alimentos daí ele tem as lojas espalhadas por cidades diferentes e o estoque dele não é não é unitizado no cd não é consolidado no cd ele tem isso fracionado em várias lojas utiliza um estoque virtual exemplo e sai de cada loja como se fosse um mini cd daí é consegue fazer uma entrega no mesmo dia sem dificuldades entende ele atende uma abrangência grande mas ao mesmo tempo ele está melhor estruturado do que um e-commerce que tem um único cd aí eu volto também um pouco uma casa e falo dos cds avançados que a solução que a gente está lançando na perdão no fórum na semana que vem é você tem essa possibilidade de pensar meio que naquele conceito né é próximo não é o mesmo conceito da entrega antecipada você já vai mandar o produto para perto da casa do cliente a medida que a compra sai do site a expedição em vez de ser no teu cd vai ser no teu parceiro logístico que já está perto da casa do cliente então você consegue ter uma região uma abrangência maior para atender no som de delivery dessa forma sem necessariamente ter um custo é de de cd de cross docking muito alto porque na mesma filosofia que a gente utiliza para fazer entrega fracionada a gente utiliza do cross docking isso viabiliza pra caramba é legal pensar nisso você quiser mais informações sobre esse produto manda pra mim depois um e-mail no final da apresentação aqui eu já vou avançar a tela pra vocês pra vocês terem o meu contato tá bom eu mando mais informações beleza o ronaldo pergunta sobre os horários de corte tá é o ideal é que o e como que o o sando de beleza trabalha com o horário de corte na faixa do meio-dia pra ter o tempo da expedição e os operadores logísticos saírem para a rua os entregadores saírem para a rua com uma rota já definida o formato que a gente utiliza hoje é esse tudo que entrou até o meio-dia a gente corta faz o horário de corte meio-dia e vai para a entrega no mesmo dia que vai até enfim às 20 ou 21 horas o nosso horário de entrega tudo que não foi entregue tudo que não foi comprado antes do meio-dia foi comprado do meio-dia pra tarde por exemplo ele acaba virando automaticamente o de mais um aí ele sai do cd no outro dia de manhã esse é o conceito que a gente mais usa porque é o que mais tem dado certo é deixa eu ver aqui o adriano me fez uma pergunta mas os nossos produtos teriam que ficar com os operadores logísticos tá você pode mandar um e-mail pra mim porque o nosso prazo aqui tá tá bem acabando viu adriano eu vou precisar finalizar e já faço um gancho aqui depois da apresentação do webinar tem um formulário de um feedback seria muito bom se vocês pudessem responder pra gente inclusive pra saber o que vocês acharam e melhorar o nível do conteúdo na plataforma tá peço de gentileza pra vocês adriano é meu e-mail tá aqui meu fone também você pode entrar em contato comigo eu vou mandar uma apresentação desse produto mais detalhada pra vocês pra entender melhor como é que funciona mas basicamente seria isso você desloca o teu cd pra próximo do teu cliente nós temos hoje pra esse produto dois rs em são paulo em áreas estratégicas e daqui daqui pra um mês mais ou menos nós teremos em mais algumas capitais do sul e sudeste é bem válido acho que vale a pena você conhecer esse formato e de repente se tiver um fit com a tua operação podemos apresentar uma proposta pra você aí pessoal alguém mais tem alguma pergunta? legal então a gente vai encerrando por aqui agradeço demais aí cada um que participou né não esqueçam da pesquisa queria falar também que na a galera que participou aí manda pra gente um e-mail com os teus dados de contato a gente vai fazer aqui um sorteio de uma credencial pro fórum na semana que vem quem tá sem credencial pro fórum aproveita aí e manda pra gente o contato pode mandar no meu e-mail mesmo e a gente vai o marketing vai fazer aqui um sorteio e daí a gente entra em contato com você depois enfim podemos até divulgar pra todo mundo aí que participou quem foi o ganhador tá bom? daí quem for a gente se conhece lá na na semana que vem no dia 28 e 29 no fórum galera muito obrigado não esqueça então de preencher a pesquisa aí tá legal? valeu um abraço pra todo mundo até tá legal vim 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 Obrigado.